Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Sou o Igor do canal Bissolê, esse canal automotivo que traz novidades automotiva. E hoje estamos com um novo Virtus, a versão Highline 200 TSI, por azul Biscay 2024. Olha só que lindo o carro, hein pessoal? E esse é um motor 1.0 turbo compressor que gera seus 128 cv de potência, com torque de 20,4 kgfm. Em relação ao peso potência, 9,48 kgfm, seu 0 a 110 segundos e atinge uma velocidade final 196 km por hora. Já atrelado com uma transmissão automática de 6 velocidades, acoprado com conversor de torque. Nessa cor azul Biscay, ficou muito bonito esse design desse carro. Farol e seu conjunto ótico todo em LED, uma luz de posição diurna em LED. Já farol de nebrina, luz auxiliar em LED, com sistema Corwin Light. Onde você exterce o volante, tanto para a esquerda ou direita, tem a projeção de acender a luz do farol auxiliar. Dura detalhes em cromado, na parte do para-choque, em black piano, ascensor de estacionamento, tanto dianteiro e traseiro. O robo da Volkswagen com um translúcido, consta com um ACC, controle de velocidade adaptativo. E essa cor, lindo demais. Valor desse carro hoje, aqui na concessionária Volkswagen V-Call da cidade de Botucatu, por R$ 140.440,00, já na cor azul Biscay. Detalhe do emblema Highline, calçando roda de liga leve diamantada. Diário 17, perfil R$ 205,50. Freia disco nas quatro rodas, já com sistema na maçaneta QLESS, indicador de seta no retrovisor, já espelhos elétrico. Cor desse carro, achei diferenciado. Deixa no comentário, já tem esse carro em detalhes, mas eu quis mostrar os elementos e a cor. Muito viva, muito brilhante, chama muita atenção os detalhes desse carro. Ornou bem, na minha opinião. Fora os elementos aqui, a lanterna traseira, olha só que bacana. Já com câmera de ré presente e sensor de estacionamento traseiro e detalhes cromado. A parte inferior do para-choque traseiro, logo ao centro, com o desembaçador no vidro traseiro, com brake light e antena de teto. E o comprimento desse carro chama a atenção, que são 4,56 entre eixo de 2,65, trazendo bom espaço interno. Já o seu tanque de combustível, capacidade de 52 litros, fica do lado direito. Abertura. Legal. Flex. R no vidro, já 2024. E vamos conhecer esse porta-mala, que tem um amplo espaço, bem família. São 521 litros de capacidade. O banco traseiro é bipartido e rebatível, com sistema top-tether. Há luz de cortesia. Abaixo fica posicionado em estepe do tipo temporário, a 80 km por hora. Luz de placa em LED. Banco revestimento em couro, com os detalhes em marrom, na sua moldura. Olha só, que banco confortável. São três encostos de cabeça, cinto de três pontos com isofix. Fluxo da saída do ar para os ocupantes do banco traseiro. Isso, muito legal. A qual, na concorrência, tem muitos carros que não entregam. Duas entradas USB, do tipo C, de carregamento rápido. Bacana. Detalhe do acabamento da porta traseira, todo em plástico, até no apoio de braço, com o comando do vidro elétrico. Há um porta-copo, com porta-objeto e saída do alto-falante. O sol está batendo forte aqui. Há luz de cortesia para os ocupantes do banco traseiro. Como a luz de placa é em LED, na minha opinião, poderia ter a luz de cortesia com lâmpada também em LED. E aqui é lâmpada halógena. Não há alça de segurança para entrada ao veículo. Esse carro entrega seis airbags, dois frontais, dois laterais, dois de cortina. Controle de tração e estabilidade, faróis em LED. Alerta de colisão frontal, ascensores tanto dianteiro e traseiro de estacionamento. Indicador de fadiga. Frenagem automática de emergência, frenagem automática em manobra. Ar-condicionado automático de uma zona. Câmbio automático de seis velocidades. Automático de velocidade com controle de velocidade adaptativo. Limitador de velocidade. Limpador do para-brisa automático. Retrovisor interno fotocrômico. Vários itens de segurança. Mídia Volkswagen Play aí, muito moderna. Intuitiva, interativa. Com espegamento com Apple CarPlay e Android Auto. Direção elétrica com coluna de direção com ajuste tanto de altura e profundidade também. Os comandos multifuncional ao volante. Com os pedal shift, uma trocada mais esportiva. Acendimento automático dos faróis. Essa multimídia Volkswagen Play. Front assist. Acabamento em plástico, porém com bom arremate. Detalhes. Ar-condicionado digital, Tox Queen. Carregador de celular pela indução. Duas entradas do tipo C. Botão start-stop. Câmbio automático de seis velocidades. Tomada a 12 volts. Dois porta-copo. Freio de mão manual. Caponteira tromada. Onde braço e vestimento em couro. Com porta-objeto. Porta-luva. Com iluminação. Para-sol. Com espelho e luz de cortesia. Para-fun com lâmpadas halógenas. Já porta-óculos. Retrovisor interno fotocrômico. E para-sol do lado do motorista. Com espelho e luz de cortesia. E aí meus amigos. Na tua opinião. Vale a pena de adquirir. O novo Virtus. A versão Highline. 200 TSI. Deixe no comentário. Por gentileza. Espero que todos vocês. Tenham gostado desse vídeo. Desse carro. Apresentado para vocês. E preço atualizado. Por 140 mil. 440 reais. Na cor azul. Biscay. Vou ficando por aqui. Se você for novo nesse canal. Por gentileza. Se inscreva. Deixe seu like. Seu comentário. Meu muito obrigado. Por você ter chegado até aqui. Assistido até o final. Desse vídeo. Só tenho a agradecer a todos vocês. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. É um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí